Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! E aí, vocês estão prontas pra essa dica? Eu já mostrei como que eu fazia, num tempo passado, essa orelhinha que era um lacinho, gravatinha, frente e verso, né? Só que eu mudei, tá? Mudei o modelinho, me adaptei a esse aqui, gostei. E aí, trouxe um vídeo anterior, um modelinho da tiarinha, que é a orelhinha de paetê, tá? Essa daqui, ó. Eu fiz ela num vídeo anterior, só que essa daqui eu fiz com um acabamento. E prometi pra vocês que eu ia trazer esse acabamento aqui seguro, mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Como que eu modifiquei, alterei. E fiz a reposição, e tô trazendo pra vocês verem, tá? Ó, aqui eu fiz jeans claro, com as cores... Com as cores, tá? Das lantejouas, tá vendo? Aqui, eu já trabalhei... Olha que linda essa mistura! Eu encapei o arquinho com essa fita quente, fiz o lacinho jeans, E olha como ficou um encanto, gente, que as cores agora candy, elas estão em tendência. E as neons estão vindo também, ó, aqui eu já fiz ele todo assim. Mas olha que escândalo que ele ficou! Eu vou fazer mais dessa coleção aqui, fiquei apaixonada, ó. Apaixonada mesmo! E agora a copa, como elas já são um sucesso, na copa não vai ser menos, né? Usei a fita da Sinimbu, ó. E aqui, ó, eu fiz pra copa. Coloquei um aplique emborrachado, pequenininho, dentro da orelhinha. E é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa dica, inspirado na copa, pra vocês verem como que é feito um acabamento tão seguro, tá? Ó, ela nem balança. Então, vamos lá? Gente, ó, pra fazer esse arquinho, essa da... a tiarinha da gatinha, Eu vou tá usando um arquinho, já deixei ele encapado, tá vendo? Eu já deixo até etiquetado. Vou deixar o contato da etiqueta na descrição. Aqui eu usei uma diferença, tá? São arquinhos flexíveis, porém de marca diferente. Pode ver que ele tem tamanhos diferentes. E quando eu for dar as medidas pra vocês, eu vou falar as duas medidas pra onde colocar a orelhinha, tá? Então, esse arquinho aqui é o maior. Você vai medir em casa pra ver qual dos dois você vai tá usando. Então, o arquinho encapado. As duas orelhinhas, tá? Eu já deixei elas preenchidas com as lantejoulas mini paitê verde. Ali, ó. Só peguei a vazia pra vocês darem uma olhada. As lantejoulas vocês vão encontrar na Claudinha, fitas, tá? Tem pacotinho e tem assim, em kit. As duas bandeirinhas, que são bem pequenininhas, emborrachadas, pra gente colocar dentro. E vamos fazer um lacinho. Esse aqui eu já deixei pronto, pra vocês verem. E vou fazer um agora com vocês, tá? Passando medida. Eu vou usar o gabarito de 6 centímetros. E a fita número 2, pra acabamento. Essa fita que eu trabalhei aqui, ela é da marca da Sinimbu, tá bom? Assim, você vai botar ele nessa posição. Mesma forma que você fizer um, você vai fazer o outro. Então, você vai colocar ele nessa posição. Vai girar, trazendo reto. E vai descer, tá? Feito isso, eu vou colocar o bico de pato pra segurar aqui. Que nós vamos dar 6 pontos. Eu vou botar o passo a passo, gente, do laço, pras meninas que ainda não viram. Ou aquelas que já viram e quer ver novamente, tá? E você aproveita, enquanto eu tô dando os 6 pontos aí. E comenta no vídeo se você gosta dele bem detalhado. Ou não, tá? Em questão de preço, depende muito da região. Mas essa tiarinha aqui, eu vendo ela a R$ 25,90, tá? Aqui no Rio. Mas, gente, lembrando que eu não pago frete. De nenhum dos produtos que eu comprei aqui, eu paguei, tá? E o cálculo que eu faço é pelo preço que se vende o material na loja. Agora nós vamos pegar, ó, e vou cortar nessa posição. A parte de fora fica sempre com o bico. Essa medida aqui eu vou botar, que eu usei na descrição do vídeo. Não precisa se preocupar por eu não ter passado ela no vídeo, tá? Agora eu pego a fita número 2. É sempre importante você colocar a fita nessa posição, pra quando você virar aqui, ó, ela sempre ficar pra parte de baixo. O acabamento dela ficar virado pra baixo. Essa pontinha aqui, tá? Vou dar uma selada e vou colar. Agora, eu vou passar pra vocês a dica de como eu colo, tá? A orelhinha. Que é muito importante vocês pegarem essa dica. Ela já preenchida, eu vou abrir, tá? Ó. De um jeitinho pra eu colocar a bandeira cá na frente, tá? Vou botar esse palito assim, pra abrir espaço. Vou pegar a bandeira e vou levar ela até lá no meio, tá, gente? Ó. Bem numa posição, pra não ficar, pra ela não afundar na lantejoula ali, ó. Colocar ela arrumadinha aqui. Deixa eu tirar esse lantejoula ali. Viu? Não é difícil, não. Primeiro você vai preencher e depois você vai colocar a bandeira. Agora, eu vou pegar bem rente aqui, ó. Bem cá na direção dessa dobra aqui. E eu vou dar uma selada. Ali, ó. Dei uma selada, viu? Ok. Aí, eu vou tirar o excesso do plástico. Ali, ó. Vou deixar só um pedaço que bate na direção assim, ó. Tá vendo? Perdão. Vai ficar dobrado. Ele tem que ficar dobrado desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Ó. Ali, ó. O mesmo eu vou fazer nessa daqui. Vamos lá? Eu vou pegar aqui o pauzinho. Ó. Vou afastar. Vou pegar aqui a bandeira. Tá? Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Vou dobrar aqui. Vou selar. Tá? Aí, agora eu venho aqui e corto nessa direção. Prontinho. Ficou dessa forma aqui também, ó. Tá vendo? Vamos deixar aqui. Que agora eu vou pegar a fita métrica. Pra passar as medidas pra vocês, ó. Então, sendo nessa tiara aqui, que é a menor, a medida, a marcação aqui que você vai colocar vai ser o 12 centímetros e meio. Quando você for colocar na outra, é 13 centímetros e meio, tá? Então, eu vou pegar nessa parte aqui, que tá a pontinha, o pré-ponto. Vou colocar aqui, ó. A orelhinha desse jeito. Ó lá. Plástico ficou aqui dobrado, tá? Segura com o dedo aqui atrás enquanto seca. Ali, ó. Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar cola quente. Bem concentrado. Vou colocar o lacinho nessa posição. As pontas vão esconder a cola ali. Eu aperto aqui, tá? Aqui eu vou afastar. Vou colocar cola quente aqui e cola quente aqui. Embaixo, o laço vai prender, né? No arco. E em cima, ele vai segurar a orelha reta ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Ali, ó. Desse jeito aqui, com esse acabamento. Vão virar o outro lado, pra eu adaptar a orelha. A outra orelha, ó. Doze centímetros e meio, novamente. Vou pegar aqui, o pré-ponto. Vou colocar a orelha ali, ó. Tá? Segurei, boto o dedo aqui segurando, apoiando. Enquanto eu vou colar o laço aqui, ó. Essa dica de acabamento aqui, ela é maravilhosa, porque ela fica totalmente escondida, né? E a orelhinha, ela fica firme, né? Eu acho que esse laço aqui, ele fica muito mais bonito que aquele anterior, que foi feito. E tá prontinho aqui, gente. Lembrando que nessa, nesse arquinho menor aqui, a medida dele é de 12 centímetros e meio. E, Lili, qual o tamanho desse arco? Deixa eu passar aqui pra vocês, ó. Esse daqui, gente, é o de... Peraí... Podia ter passado essa medida antes, né? 35, tá? Tá aqui, ó. Mais uma dica, vou deixar secando assim. Ah, e essa dica, tá? Pra secar, eu viro ao contrário. Pra orelhinha secar pra frente, ali, ó. Um pé em pezinho. Se fizer assim, o laço vai pesar e vai empurrar a orelhinha pra trás. Tá aqui, essa super dica pra vocês. Espero que vocês façam bastante, que vocês vendam muito. Mas, gente, que acima de tudo, que você acredite no teu sonho. Que você acredite em você. Não importa se as pessoas não acreditam, se as pessoas não acham você capaz, que as pessoas... Você precisa acreditar. O maior incentivador. A pessoa que mais tem que acreditar no teu sonho é você. Porque se você acreditar, as pessoas automaticamente acreditarão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.